Música Música Ai que saudade me dá, da mentinha lá da feira, eu pedi a direita, as meninas se reitavam. Ai que saudade me dá, da mentinha lá da feira, eu pedi a direita, as meninas se reitavam. Ai que saudade me dá, da mentinha lá da feira, eu pedi a direita, as meninas se reitavam. Música 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 Música